JB Coxinha, eu acho que é o de coxinha, eu acho, vamos ver, mais um Aqui vivendo perigosamente, entre o lixo e o ragazzo E eu tô com essa física ainda mano, esse é meu tio, deem oi aí pro meu tio, o nome dele é Reginaldo Fala oi aí pro Reginaldo rapaziada Buscando o nosso primeiro processo, a gente vai entrar sem autorização pra ver qual é da coxinha do ragazzo Vem comigo Não, eu quero de frango Toma E frango é em dobro também, é só de calabresa Tudo tem promoção Não, mas eu tô sozinho, dez coxinhas é muita Eu quero uma coxinha Uma porra De frango Só isso Hoje é pra fazer uma festa né Você acha bom? Ok Obrigado Tem duas promoção né Aqui na frente tem uma faixa de coxinha em dobro Daí você entra e vê que a coxinha é de calabresa em dobro Ou seja, é uma promoção leonina né, que pensa só no negócio, desencaneando o que ele quer vender, o que ele precisa vender O grande pão no cu do cliente, o grande pão no cu do cliente, dá pra comprar 20 coxinhas e levar 15 Me parece um trailer de filme de terror né, compre 15 coxinhas e deve 20 Mano, 20 coxinhas é bastante Olha, no Brasil algo ser por 1,98 já não é uma boa ideia qualquer coisa Obrigado O amor e o vento é da casa, o racaço E essa chifrudinha aqui? Chifrudinha Logo Nossa, vou derrubar Olha essa porra Bom, primeira coisa, pra quem for um pontista vai ter dificuldade né Se for um pontista com toque Não, isso aqui não é uma coxinha, isso aqui é uma almôndega É um bolinho Todo felizão Ih, não vai gostar não hein, não gostou mesmo Lembra muito a coxinha do frango Ixi, acho que não é uma coisa boa não hein Ixi, não gostou Nossa, nossa Meu Deus Ah caraca Ela parece de plástico Já vi que é boa mano, já vi que é boa Caralho Júnior Salve aí pra tropa aí do bagulho aí do Frina né mano Salve, salve porra Salve Júnior Não, não tem É indescritível Pelo menos é um gosto único né mano Gosto de plástico Mano, pior que eu nunca comi coxinha nesse lugar aí não No Hagazo Nunca nem fui nesse lugar Coxinha em dobro Já pensou comer duas dessa? Tem que ter pilão Mano Mano Imagina comer 20 dessa É a coxinha mais cara que eu comi hoje 98 Tá cara E ele continua comendo? A câmera na fuça dele Nossa Nossa Tá ruim pra caralho Meu Deus Ele vai vomitar Nossa Nossa tudo bem Tô aqui pra contar a história Afinal O que você espera meu coxinha no Hagazo? Cumpriu a expectativa? Superou A expectativa O mais engraçado disso tudo É que ele tá falando isso dentro do estabelecimento Não, mas é isso mano Se o bagulho é ruim tem que falar mesmo Foda-se Olha lá Os funcionários tudo olhando torto pra ele Na moral Esse cara veio aqui Gastou 2 reais Ainda fez Propaganda ruim É sério isso Caralho Com a gente